E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC E no vídeo de hoje eu trago isso aqui para vocês Que é uma curiosidade, só para mostrar, fazer um review mais rápido Dessa câmera, esse equipamento que não é nosso Ele foi emprestado por nossa aluna da STEC e amiga Nikele Lima Que faz fotografia de surf e de eventos Eu vou deixar aqui, dar um zoom para vocês verem os contatos dela NikeleLima aqui, arroba gmail.com E eu vou deixar na descrição o link para o Instagram dela Das fotos que ela faz utilizando esse equipamento Que fica lá para vocês verem testes de imagem, como que essa câmera bate foto Que é a Canon 40D, no caso essa aqui Canon 40D, com a lente 18-55mm Essa câmera é excelente, ela tem uma construção muito boa Como todas as Canons da série 40 Porém, é uma câmera antiga Então hoje ela tem algumas limitações técnicas E o que faz com que ela possa ser utilizada para algumas coisas Mas fique cada vez mais restrito seu uso Embora a câmera não tenha questão de obsolescência programada Então, se você precisar tirar fotos boas, de qualidade A Canon 40D, se você aceitar algumas limitações que ela tem Pode ser uma escolha interessante para você Você pode ficar feliz utilizando esse equipamento Foto ruim, de jeito nenhum ela vai fazer Contanto que você configure da forma correta, da forma adequada Ela tem um sensor CMOS, então já é um sensor bom CMOS, CMOS, fale como preferir E ela tem 10.1 megapixel Ah, mas é pouco Na realidade não muito 10 megapixel você consegue ter uma foto na ampliação de 1 metro Então você até pode compensar até forçar um zoom digital Ainda mais que o crop do sensor dela é 1.6 Que é o padrão do crop Dessas séries D da câmera Da Canon, que ela faz Porque afinal essa é uma 40D Hoje a gente já tem o lançamento da 80D Então essa aqui é uma câmera de 2007 Anúncio de 2007, que completa então 10 anos de mercado Mas ainda é possível fazer muita coisa assim Como a Canon 40D Ela não faz vídeo Então é uma câmera que não filma Ela é específica para foto E ela tem aqui várias funções No disclaimer No anel superior dela Se eu tiver que destacar Talvez um ponto negativo dessa câmera Seria em relação ao ISO Que é de 1.600 Que você ainda consegue tentar arriscar um boost aí De 3.200 Mas pode ter alguma granulação Os 10.1 megapixels Garante uma resolução nativa Da foto de 3.888 por 2.592 Então é uma coisa interessante Ela tem aqui um display LCD De 3 polegadas De 230 mil pontos de luz Porém Não é sensível ao toque E não é aquele modelo rebel É quando você pode virar Tirar a telinha Esse aqui já não faz Assim como a Canon G9X Que é a segunda câmera aqui do canal Que ela também não é uma rebel O sensor de trás Embora seja touch Você também não consegue tirar Não consegue mudar O caso de surf Por exemplo A Nikkei faz muita foto de surf Então ela já começa a encontrar limitações Nesse tipo de câmera Porque existe uma necessidade De dar um zoom De você puxar mais Para aproximar o tema Já que o surfista Ele está distante na onda Existem formas de você conseguir Aumentar o zoom Com lentes que ainda são acessíveis Como por exemplo A 75-300mm Que a gente vai fazer análise no canal E a 75-300mm Não sente suficiente Essa lente Você ainda pode utilizar Um duplicador de lente Que no caso A gente tem aqui Um teleconverter Da marca Yangno Então você pode acoplar O Yangno Que é de duas vezes Esse aqui Na 300mm Ela vai virar 600mm E você ainda vai ter Mais uma aproximação Pelo fator de corte Do crop 1.6 Do sensor da Canon 40D Porém Porém esse crop Não faz uma lente virar outra Só muda a parte de aproximação Como eu insisto muito Afinal mudar Variar a milimetragem da lente Variar também o achatamento de plano Entre outras questões Ela não é prova d'água E ela tem a possibilidade Das lentes intercambiadas Afinal Ela é uma DSLR Ela não faz foto HDR Porém ela tem suporte Para foto em RAW O que é muito importante Ela faz essa captura crua O CR2 Que é o formato Da Canon Enquanto o Neth É da Nikon Então ela salva Em ponto CR2 Que é o RAW Que é a foto crua E você consegue Muito mais detalhe Muito mais detalhamento Para fazer as edições Ela tem detecção de face E nove pontos De focagem Tipo cruzado De ponto Para foco São nove O obturador máximo Que ela chega É um sobre Oito mil segundos E o mínimo Trezentos segundos Porém com o modo Bulb E ela vem com Um flash interno Aqui Ela tem o slot Para armazenamento Então aqui nós temos Algumas entradas Aqui A entrada para você Colocar o O flash Ou o cabo Para o controle Remoto Para você poder Ligar Nessa entrada E na segunda O vídeo out E a entrada de USB Então tem aqui A saída de vídeo E a saída de USB Não tem HDMI Nessa câmera Por exemplo Aqui você consegue Abrir Para retirar Depois o O cartão Você consegue aqui Fazer A retirada Do seu cartão Aqui Aperta E ele sai É um cartão Ultra De 4 GB Então Da SanDisk Então é esse tipo De cartão aqui Que ela utiliza Um compact flash Que você coloca Deste lado dela Então não é um cartão SD Não é um micro SD É o compact Que você põe aqui E fecha E beleza A câmera já está Ativada A bateria dela também É diferente Ela já está aqui Com o acoplamento Do tripé Deixa eu tirar isso daqui Para vocês enxergarem Melhor a base Dela Eu vou ligar Para mostrar Olha lá Canon Ela está bem conservada Essa câmera A Nikkele está vendendo Quem tiver interesse Entrar em contato E ela vem com a bateria Então Essa é a bateria Da 40D E tem um carregador Específico Que nós temos aqui Um Da marca Trev Que eu já vou mostrar Também aqui Para vocês Deixa eu colocar aqui De volta O acoplamento Do tripé Aqui Do cabeçote Então beleza Essa é a construção Ela tem a pegada Em couro Vem com a 18-55 Que é a lente do kit EOS 40D Várias funções Aqui no menu Superior No disclaimer Sapata Para o flash Aqui você ajusta O grau Do visor Do viewfinder E então Conectando aqui atrás Aqui temos os botões A luz Que vai acender Essa parte Fazer a fotometria Com balanço de branco Na exposição Modo drive Controle para ISO E você pode Nos discos aqui Controlar Alguns movimentos Nesses dois discos Aqui embaixo Você tem o play A lixeira O jump O botão de informações Os modos de seleção E aqui você tem As lupas de zoom E os grids E o botão de auto foco Aqui em cima E aqui o de menu E para enviar Para impressão O carregador Então da bateria Tem aqui um Da marca Trevi Esse aqui é um carregador Que funciona Para essa Da 40D E essa câmera Aqui tem 10 anos Mas ainda representa Bem para fotógrafos Enfim É legal você manter Uma dessas Se você tiver Como uma segunda câmera Porque a construção dela Realmente não deixa Não deixa a desejar É muito boa Para ligar Você está aqui On ou off E aqui em cima Você vai travar Esse disco Para que ele não possa Mudar a abertura Ou o tempo Enfim O que você tenha configurado É como se fosse Um modo de prioridade Por exemplo Então a gente liga Ela faz a limpeza Do sensor O sensor cleaning Que é uma coisa interessante E ó Essa lente Ela não é Do motor silencioso STM Lá Olha lá Já Mas não tem problema Ela não ser silenciosa Porque ela não filma Mesmo Aqui você enxerga A imagem pelo Filefinder Ou se você quiser Live View Você pode apertar Esse botão E aí você vai ver Aqui na telinha E a imagem Realmente é muito boa Você pode aqui Por esse botão Controlar As zonas de foco A fotometria Já que você não pode Vim aqui na tela E clicar Tipo Eu quero focar aqui Como não é touch Você pode vir Por esse botão Aqui ó Pode ir clicando Ele volta pro centro E arrastando aqui Pra um lado Pra um outro Como se fosse Um mini joystick Você pode selecionar O que você quer em foco Porém ela não vai mostrar Ao vivo Como está ficando O resultado da sua imagem Igual por exemplo A 70D A T5 T5I T6 T6I Fazem né Então aqui ó Se eu girar o disco de cima Eu tô mexendo aqui Na velocidade Se eu rotacionar esse E esse disco aqui Tecnicamente Ele vai mexer na obturação Olha lá Pra ele mexer Eu tenho que deixar Nessa posição Se eu deixar só no ON Ele fica travado Como modo de prioridade Então se eu colocar pra cima Aí ele já Mexe Ele já consegue E pra você ajustar O ISO Você pode clicar Aqui em cima No botão de ISO Aperta Ele já vai aparecer Esse disco aqui vai controlar A exposição E o de cima Vai controlar O ISO Que vai até aqui 1600 Como eu falei Ele pode dar o boost A 2200 Mas aqui Tá indo a 1600 Você pode apertar O botão de info Pra aparecer algumas informações Sobre a foto Você pode pedir Histograma Essas coisas Aparecem Aqui nos botões São os modos Standard Os filtros E você pode ir Girando Paisagem Retrato Neutro Fiel Utilizador 1 2 3 Monocromático Nesses modos Aqui você vai ver As fotos Que foram tiradas A lixeirinha Você vai poder Deletar Excluir uma foto Enfim Fazer as funções Na lupa Você pode dar um zoom Pra fazer o foco fino Então você aproxima Faz o foco Depois aperta Aperta esse botão duas vezes Aproxima Aproxima mais Depois aperta de novo O de mais Pra voltar Não precisa apertar O botão de menos Não Ele vai ativar O prioritário Que também tem na G9X E tudo mais Indo ao menu Ele é um menu simplificado Porque afinal Essa câmera não tem As opções de vídeo A gente pode navegar Aqui no menu Indo com esse disco De cima A gente navega Pros lados Então Aqui ó Qualidade de imagem Você pode escolher Large Rau Mais large Então tamanho grande lá Máximo dos 10 megapixels Então tem várias formas E todas permitem Que você salve um rau Junto Seleciona pelo do meio Aí você tem Redução de olho vermelho Aviso sonoro Fotografar seu cartão Se você esqueceu Mas precisa fazer a foto Não que ela tenha Memória interna Tempo de revisão Quanto tempo a foto Vai ficar aparecendo Vamos pro lado Aqui o Aqui você vai fazer Toda a parte da exposição Balanço de branco Ela faz o bracketing Mas ela não faz dupla exposição Aqui o balanço de branco Personalizado Shift Espaço de cor Estilo de imagem Dados da sujidade Eliminar É a limpeza do sensor Que é em português De Portugal Isso aqui Então essas duas São as opções Pra câmera Pra fotos No modo manual Aqui é pro preview Que você protege a imagem Rotacionar Apagar A ordem que vai ser impressa A ordem que vai ser transferida Alerta A visão do ponto Pra ativar O histograma O histograma Vai ser por brilho Vai ser por RGB Você pode controlar Aqui Eu prefiro o histograma Por brilho Mas você pode controlar Igual no Lightroom Por RGB também Não tem problema Aqui as configurações Desligar automaticamente Depois de um minuto Sem uso Aqui o número Da fotos Vai ser contínua Proteção A rotação automática É botão de info Qual O que ele vai definir O que você vai personalizar Pelo botão de info Pra formatar as opções Aqui o brilho do LCD Já tá no máximo A data e a hora O idioma Sistema de vídeo LTSC Ou talvez o PALM Do Brasil Empresa de sensor Visualização direct Definir visualização direct É o Live View É assim que ele chama Nesse tipo de português Aqui Já foi uma vez Uma dificuldade Pra achar Isso nessa câmera Aqui é bem legal O controle de flash Você pode ir na definição Do flash interno E mudar pra primeira E segunda cortina Porque isso é muito importante Essa câmera faz Então você consegue Fotos muito boas Com flash aqui Um TTL matricial Pode colocar pra ponderado Aqui o botão de menu Ele volta Então se eu apertar aqui em cima Botão de menu Ele vai voltar Aqui temos Definir o utilizador da câmera Limpeza das definições E a versão do firmware São coisas bem De ajuste técnico mesmo Aqui vai ser Sobre exposição Isso você vai incrementar O nível de exposição Que é meio limitado Por ela não ter um ISO Muito alto Vamos voltar aqui no menu Aqui sobre as pré-definições Da imagem Como que vai ser A redução de ruído De longa exposição Enfim Cranidade de tom Ruído de velocidade Do obturador Aqui definição E incrementação do ISO Expansão de ISO Aqui você faz um boost Mas não adianta Se o ISO só vai a 1600 Não tem erro Não tem erro Que eu digo Na realidade não tem milagre Respeita o ISO Da sua câmera Não fica chutando pau Sua câmera foi feita Para fazer as coisas Que ela faz Tem gente Por exemplo Essas câmeras Essa não grava Mas as DSLR Elas só gravam meia hora Elas não gravam mais De 30 minutos A 70D se eu não me engano Chega a 40 De gravação direta Daí ela para Porque dá um super aquecimento Aí ela tem que parar Para dar uma esfriada Então você não pode Transmitir uma live Por DSLR A menos que você tenha duas E vai intercalando Ah mas existe software Tipo o Magic Lanter Que eu instalo É um software Que roda por cima No firmware da câmera Beleza Ele vai extravar Com a sua câmera Daí ela vai poder gravar Uma hora Duas Mas ela vai esquentar muito E se você esquentar muito O sensor Você vai danificar ele Para sempre Então Não força a sua câmera A fazer algo Que ela já não faça Nativamente Porque Às vezes Se ela está travada Para isso É porque ela não vai Executar bem Enfim Compre um equipamento Sabendo o que ele faz Da forma que ele vem Essa é uma dica Aqui Um conselho Que eu dou Para vocês Então aqui o modo de disparo Aqui tem aqui Início Bloqueio Modo Normal Estou mostrando as opções Que tem aqui Para vocês A maioria Quando eu fiz o tutorial Da 70D Eu já falei Porque a 70D Tem tudo Que essa tem Só que essa não tem Tudo que a 70D Tem Também é da G9X Aquele tutorial Eu explico certinho Essas coisas Aqui tem outras funções Sobre as operações A ordem de bracket Enfim Você pode configurar tudo E limpar as funções Personalizadas E aqui Na estrelinha Como sempre Nas câmeras O meu menu De favoritos Então aqui Ficam Nas pré-definições Deixa eu voltar lá A disposição de imagem De modo de disparo E de operação É isso que faz Essa bela câmera Uma coisa que Um equipamento legal Que foi Já na época dele O top de linha Na época dela Dessa câmera E hoje Não decepciona Porque Bom que câmera Ainda não tem A obsolescência Programada Então por isso Eu quis trazer Aqui pra vocês Um vídeo simples Um review Nada de Vou fazer testes E tudo mais Porque É mais pra vocês Conhecerem mesmo O equipamento Que é a câmera Vamos aqui Voltar pro info Pra enxergar Tô aqui Com 15 segundos Vamos diminuir Aqui o tempo E eu não vou poder Jogar as imagens Do computador Porque o meu computador Não tem entrada Desse cartão também Então por isso Que eu não vou ficar Fotografando Vou deixar 5.6 E ó Aqui vai mostrar Que a exposição Tá muito clara Então eu posso Dar uma Jogar o tempo Mais Pra cá Talvez Beleza Agora tá muito escura Deixa eu compensar aqui ISO Eu vou deixar 1600 Tá ruim né Tá no máximo Talvez granulhe Mas Beleza Aqui A foto Então As fotos Que essa Canon Ela faz São fotos boas Você consegue Bons resultados Se fazer os ajustes Adequadamente Ela aceita o flash externo Você pode pôr um trigger nela Ela não vai aceitar O controle remoto Porque não tem infravermelho Aquele controle sem fio Mas você pode Colocar pelo cabeamento Aqui A sincronia ao lado Tô editando aqui O vídeo Turma Isso aqui da câmera Eu acabei de ver Que eu não mostrei O botão Que liga o flash Nela Que no caso Fica aqui ao lado Então A gente aperta Esse botão aqui Com isso Ela já vai ativar O flash Desde que ela esteja ligada Deixa eu ligar a câmera Aqui Rapidinho Pronto Liguei E agora Eu posso apertar O botão E vai sair aqui O flash Xenon Dessa câmera E se eu apertar aqui Em cima O botão da luz Que eu falei Esse aqui Tô com uma mão só Ela liga aqui O visor Em cima Então é isso aí Turma Isso é o que tinha faltado Mostrar No vídeo Então é isso aí Turma Foi essa bela câmera Aqui A Canon 40D Trazendo aqui Pra mostrar pra vocês Esse equipamento No canal Com a alcinha Original Aqui O strap Da Canon Da série EOS Ela é uma DSLR Digital Single Lens Reflex Depois a gente desliga Ela aqui Embaixo E Pra tirar a lente Como sempre A só apertar esse botão E Rotacionar Ali vocês conseguem ver O espelho Do sensor Olha lá O sensor tá lá em cima E aqui você consegue ver Ele espelhado E essa lente aqui Você vai pegar a bolinha O quadradinho Desculpa O quadradinho branco E alinhar ali No quadradinho E girar E também Essa lente Ela tem O foco manual O foco automático Estabilização De imagem Na lente A câmera não Estabiliza Nesse caso É a lente Então aqui Um review simples Só pra vocês conhecerem Um pouco da parte estética Ela faz aquela luz De ajuste Que é como um sonar Ela manda a luz Pra ver o tempo Que chega Bate e volta Pra medir distância Aqui o botão De disparo Ele também tem Dois níveis Segura pela metade Pra fazer o ajuste Depois aperta Pra fazer o disparo Então é uma bela câmera Que tem seu valor Teve sua grande utilidade Até hoje Consegue surpreender Eu adoro essas câmeras E por isso Câmera nunca vai perder Seu valor Você ainda pode usar Hoje até uma câmera Dos anos 70 Uma câmera com filme Pra fazer fotos interessantes Agora celular Via firmware Eles costumam desatualizar O Lumia 1020 Que eu tanto contemplei No canal Hoje não bate Uma foto decente Por causa das atualizações De firmware É uma pena Cuidado com essas câmeras Que postam em fotos No Instagram Ela tá online Às vezes você pode receber Uma atualização Que não te deixe muito feliz Essa aqui é totalmente offline Você comprou E ela vai ficar assim E o sensor dela Tem uma boa Qualidade E a vida útil Do obturador Também é muito boa Então é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que ele tenha sido útil Interessante Que vocês tenham gostado E a gente pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo Nas redes sociais Afinal Sua ajuda E participação São extremamente Importantes Para nós E depois Nós faremos A análise Também no E-Nós Da Nikeli Da lente 75-300 E do duplicador Aqui do teleconverter Da Yangno Que também é como Se fosse uma lente Mas então é isso aí Até a próxima Que eu me despeço E eu fui Tchau, tchau Que legal Que bonito Que bonito Que é Esse tipo De equipamento E aí E aí There's a glow about you